Prevenção ao coronavírus. Tome todos os cuidados. Para combater o coronavírus, a prevenção é fundamental. Juntos, podemos reduzir os riscos de contaminação. Saiba como agir. Lave as mãos com água e sabão, ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite cumprimentar com beijos no rosto e aperto de mãos. Não compartilhe objetos pessoais. Evite aglomerações. Procure uma unidade de saúde. Se você viajou para fora do estado, ou se você tiver mais de 60 anos e apresentar os sintomas. Febre, coriza, tosse e dificuldade para respirar. Telesaúde 24 horas. 0800 275 1475. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto